Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer o unboxing desse rapazinho aqui É o Redmi 9A E vou apresentar a vocês o que é que vem aqui na caixa dele E pra você que é novato, não se esquece de inscrever no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma das novas notificações E deixa aquele like pra gente sempre trazer novos conteúdos pra você Então galera, vamos lá pro unboxing agora Essa versão homologada pela Anatel Tem o símbolo aqui da Anatel, com um ano de garantia Tem uns lacres aqui da Xiaomi Tem lacre aqui Tem outro lacre aqui do outro lado Vamos abrir aqui a caixa do rapazinho Um rapazinho aí com bateria de 5000 mAh Temos aqui um guia do usuário E já temos logo de cara o aparelho O Redmi 9A Ele tem uma tela HD+, de 6.53 polegadas Bateria de 5000 mAh Vamos dar um foco aqui Processador MediaTek Helio G25 Octa-core Até 2 GHz Temos uma câmera de 13 megapixels Mais outra de 5 megapixels Não, não, só uma A frontal que é de 5 e a traseira que é de 13 megapixels Vamos retirar isso aqui Tem o simbolozinho aqui da Anatel, né Como vocês verem É só uma homologada Esse aqui é na cor azul Um azul bem bonito Pronto, vou mostrar pra vocês ele aqui Essa é a cor dele, é o azul Azul bem bonito Tem essa lista aqui do lado Pra dar um design mais Mais legal Um acabamento melhor E vamos ver aqui O que é que vem na caixa Enquanto Ele liga Vamos retirar esse plásticozinho aqui também Pra vocês verem a tela melhor Vou retirar esse daqui Vamos deixar ele ligando Enquanto a gente vê o que é que vem na caixa dele Espero que tenha bateria Uma bateria de 5.000 deve ter, né Vamos ver o que é que vem aqui na caixinha dele Temos aqui a chave de injeição do chip Na bandeja Temos outros manuais aqui Mais manuais Temos uma fonte Aqui Fontezinha da Xiaomi E temos O cabo Micro USB Micro USB Puxa Poderia ser tipo C Mas Ele é Micro USB Bom, vocês já viram aqui E Vixi Cadê a capinha? Não vem capinha não Que isso, meu Deus A versão Agora Isso aqui me decepcionou Não veio capinha A capinha deve estar escondida pra algum lugar aqui Mas não tá Essa versão Essa versão da Anatel Não é possível, galera Não tem como Não mandaram capinha Isso aí tá um ponto negativo Olha só Ele já vem aqui com a MIUI 12 Um aparelho bem atualizado, galera MIUI 12 Mas ainda estou chateado por não ter vindo a capinha Ele Como é um aparelho mais básico Aí Não tem suporte a redes 5 GHz Então Ele não pega Wi-Fi dual band Mas Pela faixa de preço dele É de se esperar É um aparelho bem fluido Uma tela bem grande E eu vou mostrar pra vocês também Eu vou mostrar pra vocês também Alguns detalhes físicos dele Enquanto está terminando aqui Aqui embaixo Nós temos O alto-falante A entrada Micro USB O microfone Na lateral esquerda Nós temos A bandeja Do SIM card Atrás nós temos A câmera e o flash Na lateral direita Botão de volume Mais e menos Botão de liga Desliga Trava e destrava Em cima nós temos A entrada para Fone de ouvido Pula a etapa Vamos iniciar ele aqui Vamos ver O que é que ele vem disponível De armazenamento Ele vem aqui na MIUI 12 Está mais atualizado que o meu Aqui no meu Redmi Note 9S Que não chegou ainda A MIUI 12 O Redmi Note 9A Está ganhando pro meu Enquanto ele inicia aqui Vamos ver Essa bandeja Dele Vamos ver se ela é Completona Na galera Vamos ver aqui Se ela é Completona E sim Nós temos Uma bandeja Aqui Completona Com suporte A dois chips Mais cartão de memória Ele como é 32GB Você pode estar Expandindo O armazenamento Dele aí Tranquilamente A gente está Inicializando aqui Rapidamente A sua MIUI 12 O aparelho aí Bem atualizado Mesmo galera Aí vamos ver aqui A questão do Android Que ele vai vir E o armazenamento Útil Que ele vai consumir Com os aplicativos Que já vem instalados E o sistema Operacional Eu particularmente Achei um aparelho Bem bonito Eu pego aqui Na cor azul Gosto de sonar Azul Aí vocês vão perguntar Por que você pegou Seu no último AVS Cinza Porque é quase azul O cinza dele Ele já está Religando aqui Carregando os aplicativos Eu vou acelerar Essa parte aqui Pra Não ficar tão grande O vídeo Eu não vou cortar Vou acelerar Mas É isso aí O formato dele Da câmera Aqui em cima As bordas São relativamente Nem grande Nem pequena Ok Nós temos que analisar O celular Pela faixa De preço Dele Mas eu não Inclui ainda Ele não Viu uma capinha Galera Eu vou Fusar aqui Mas não tem Não tem Não tem como Ter uma capinha aqui Essa versão aí Pela Anatel Do Brasil Engolei Da capinha Minha opinião Estou comentando Minha opinião Poderia eu ter Mandado a capinha Como os vários Outros smartphones Da Xiaomi Mas da capinha Ele já está Carregando aqui Pronto Já inicializou aqui Agora vamos Aguardar ele Aparecer Os aplicativos Já carregou Aqui os aplicativos Já vem alguns Pré-instalados Alguns joguinhos Aqui Meio que Desnecessário Mas tem Tem alguns Outros aplicativos Aqui Os aplicativos Úteis Esses são os úteis Gravador de tela Gravador Download Entre outros Aplicativos E vamos ver O armazenamento Desse rapazinho Meu é 12 Ele já vem aqui Sendo ocupado 11,4 gigas Dos 32 gigabytes Dele Então Tem aí Muita memória Para você Armazenar Seus aplicativos Cerca de 21 gigas Você pode estar Escondido Com cartão de memória Também Conta mais Mi Essa Mi Vai 12 Está um pouco Diferente Todas as especificações Armazenamento Interno Como mencionei A vocês Ele já vem Com Android 10 Aparelho Super atualizadão Para você Android 10 Meu i12 Ótimo Custo benefício Galera Vou deixar o link Para vocês Comprar Se você gostou Desse aparelho Então pessoal O que é que vocês Acharam Do Redmi 9A Sobre a capinha Para o aparelho Para ir por menos De mil reais Ou até mil reais É normal Não vir a capinha Mesmo sendo Da Xiaomi Que manda Quase todos Os modelos Mandam a capinha Então vamos Relevar Por isso Mas fora isso Eu gostei muito Desse aparelho Aqui Eu não sei Quando eu baixar Algumas coisas Aqui Você vai ter O mesmo desempenho E se vocês Quiserem um vídeo Mais completo Sobre o desempenho Deles Rodando alguns jogos Algum coisa assim Vocês deixem aí Abaixo Nos comentários Que Se tiver muitos Comentários Eu vou fazer Um vídeo Mais completo Sobre o Redmi 9A Então Vou ficando por aqui Muito obrigado A todos E até O próximo vídeo O próximo vídeo Obrigado.